Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Cara, eu só queria dizer uma coisa. Só vale single. Não vale... Não vale o quê? Não vale spray, né? Beleza. Olhando... Vale spray, Rzeu? Não vale spray. Tem que deixar as armas com uma bala, cara. Uma bala só. Na pistola e uma bala na carta. Não, aí é putaria. Não, mas tem que ser assim, ó. Uma bala na cara e uma na pistola. Não, só vale single, vai. Vai. Tem que deixar uma bala só, cara. Olha só, entrou três lá, cara. Vai dar é pena. Vai dar é pena. Que mentira. Ó. Uma bala. Vai contra... Ah, o time flechou, cara. Para com... Uma bala. Que a primeira tancou. Foi na cabeça. Uma bala. Só manja na cabecinha, velho. Cé na cabecinha, meu amigo. C4, tá bem. O cara falou que tá na C4. Vai ser só uma bala de novo. Eu vou dar um jump nele aqui. Sentido... Dar um jump de faca nele, filho. Quer ver? Ele tá base? E achei ele. Onde? Passa calma aí, meu parceiro. Ih, tomou. Onde, onde, onde? Tá vindo aqui? Costa, costa, costa. Tá vindo aqui? Costa, costa. Olha pra minha tela, infeliz. Tá vindo aqui, ele? Costa, costa, costa. Caralho. Três foi só uma bala. Uma só. Três kills, uma bala, RZ. Faz o teu prometido aí, que eu tô fazendo o meu. Tá de hack, mano. O cara ali parado ali de alpe, tu não viu, Leandro? Vi, não. Tô preocupado com o cara da base aqui, ó. Vou dar uma balita de deserto. Uma balita, Leandro. Opa. Duvido dar uma balita de coach. Tem que ser 32 balitas pra poder matar. Bora, mata aí, cara. Tá janela. Tá, vou dar logo um dedão nesse desgraçado aqui. Ah, vou matar agora, vou matar agora. Vou matar de coach, de coach. Caralho, 15 balas no cara. 63. 63. Cara, como assim, cara? Olha o tanto de bala que eu acertei. A porra é ruim, cara. Caraca, filha. Tem que pegar o martelo do top. Tem que pegar o martelo do top. Cara, cara novo das porra. Cara, é o rushero meio, viado. Caralho. Fudeu, viado. Te vira, meu amigo. Te vira, meu amigo. Ai, ai. Aprende aí, RZ. Eita. Vai, tá aprendendo, vai. Aprende aí, RZ. Não é um cara ali, não? Tem um aqui, ó. Ui, cadê? Ah, sabia que tinha ali, cara. Porra. Aprende, aprende comigo, Guilherme. Tu tá viva ainda, desgraça? Tá aí, ó. Vai pular, vai pular. Tá base, tá base. Eu vou entregar logo. É ruim, né? Quer na marreta? Quer na marreta? Cadê? Quero ver. Kit red, olha. Eita, fui bem na cara, filho. Olha! Na cara de novo. Pô, esse jogo me rouba muito, cara. Na moral, eu fico puto com isso, cara. Eu nem vou plantar, não. Vai, mata, mata. Tá meio. Caralho, RZ. Dá uma pra Deus aí, RZ. Faz uma pra Deus aí, pelo amor de Deus. RZ é o bicho. RZ. Acaba não, que eu tô... Ah, eu tô de Ace. Pode acabar, RZ. Pode acabar. Se tu morrer, eu pego o Ace. Se tu não morrer, talvez eu não pegue o Ace. Então é melhor tu matar. E o cara é de A. Caralho, hein? O cara tá na pedra, hein? Olha, 30 segundos, viu, amigão? Só pra avisar. Aê! Aê! Fez uma pra Deus! Uma pra Deus! Cara, eu tô morando, mano. Eu quero ter o game na marrita. Então, nós é até muito maneiro, velho. Caralho! Tem a Sheetec Platina Permanente. E tem a Cris Platina Permanente. Tem lá Swat. Sei não. É boa, viu? Você tá conto, então. Caralho, eu sou uma merda, meu irmão. GG vocês. Sem quequei, amigo. Sem quequei, amigo. Já vou rinchar esse meio aqui, RZ. Bora. Com a marmita aqui. Joguei a marmita no chão. Olha o primeiro kill. Já foi o primeiro kill. Hã? Tu caiu? Tu caiu daqui. Bra bones. Ô, o cara aqui. Caralho, já tá killando? Já, cara? Caralho, que bala foi essa? Puta que pariu. Meu Deus, filho. Caralho, que... Não, essa... Que é isso? Tu viu a bala que eu dei, não, nesse cara? O cara é paradinho lá no meio de AWP, velho. Eu vi, eu tentei varar ali. Cara, essa arma é muito boa pra varar. Não, tem rush meio aqui, não, filho. Tem rush meio aqui, não, meu amigo. Ó, o cara off ali, eu tentando varar o cara. Ai, caralho. Puta que pariu, cara. Opa. Vai na janela A. Janela B, eu acho. Janela A, tem? Não. Pegar na faca, filho, que eu sou ruim. Pegar na faca, filho. Vai, 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 firme, não, vai. Foi fundo A. Era fundo A. Caralho, o cara aqui, viado. Onde? Cal, 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 que eu tô... Meio, meio. Crazy for kill. Pegar na faca. Tá meio? Tá, foi... Caralho, o cara tá aqui, viado. Aqui aonde, meu amigo? Deixa eu te ajudar. Caralho, tá puro. Cadê o Xerazá? Xerazá. Vai tirar minha rola agora, filho. 7 barra 0 de avés, eu queria avisar não, mas... Tirou minha rola, ficou com o olho ardido, filho. Meu Deus do céu. Ninguém? Ai, meu Deus. Onde? 97. O cara... Vou morrer pro Xerazá, isso é ruim, na moral, cara. Vou fazer multi-kill aqui agora, ó. Eita! Porra! Meu Deus do céu, Xerazá aí na varanda. Morreu, 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 morreu. Vê se tá fundo, esse tá fundo. Certeza, já tô vendo aqui, ó. Ó, ó, já vou atirando aqui, ó. Ah, tava dentro do bombinha! Ah, cara! Que merda! Tomei uma bala agora, filho, desse Joãozinho aí. Que porra, na hora que eu pulei. Vou entrar a varanda. Tá tirando, irmão. Tá tirando, já. Caraca, menorzada. Double! A gente já vai pro... Só tá papando, cara. Só tá papando, meu cara. Ah, esse cara, eu tomei outra bala caindo, cara. Tá trem, trem, porra. Duas balas pulando da varanda. Que merda. Chega a dar raiva, cara. O cara não pode nem fazer 11 kills tranquilo. Tá aí, ó. Porta B, não. Não, tá fundo A. Fundo A, fundo A, fundo A. Bora RZ. Bora RZ. Pega o kill, pega o kill RZ. Vou dar uma balita nele, cadê? Varanda, o cara falou, ó. Varanda, varanda. Que IC4 o quê, cara? Mata o cara. Vai perder o kill. Tá embaixo, eu acho. Por isso que o teu tiro embaixo. Porra, galera. Tu tá ouvindo coisa. Olha aí. Caralho. Perdeu o kill, meu parceiro. Bora entrar a porta meio. Vai, bora. 4x0 já. Vai ser GG. Vai ser GG. Vai ser GG. Só papo o meu kill, cara. Tô ficando puto já, cara. Isso é o quê quê? Eita. Moleque tomou uma bala. Valeu, que GG é azuis. Vai gravar a sala normal? Pode ser. Ah, mano. Rampa. Porra. Eu nem via, desgraçado. Na hora que eu já tomei uma bala. Antes de ver. Olha aí. Era só uma balita. Esses caras ainda não vão matar. Jesus. Boa. Eu vacilei, cara. Olha o chame. Olha o chame. O cara nem tá lagado esse pill, não sei o quê. Perdeu. O viriato botar aquele negócio de mod que a pessoa não morre, tá ligado? Não bota, não. Modo gote. Só pra gravar um vídeo zoeiro, tá ligado? Imagina, entrar numa salinha, ficar lá parado. Mas não pode não, mano. Nem o IGM tão usando mais. Caraca. Se eu gravar um vídeo, tá ligado? Zoando. Ia ficar maneiro, tá ligado? O cara matou. É sacanagem. Cara, subi dois. De ace. De ace. MVP. Subi dois. Cara. Eu não quero nada.